A primeira lembrança que eu tenho do futebol é a final de 71, do jogo que foi decisivo de 71, aquele São Paulo 1x0 no Palmeiras, Gorutoninho Guerreiro, e que teve aquele gol mal no lado do Levinha e tal, do São Paulo, que era campeão e foi bicampeão paulista. É a primeira lembrança vaga que eu tenho de 71, mas lembro depois de 72, São Paulo vice-campeão paulista invicto e o Palmeiras da segunda academia campeão paulista invicto. E de lá pra cá, quase sempre, quase sempre, menos como eu já destaquei em 92, tanto na Libertadores quanto no Mundial, eu quase sempre torci contra o São Paulo. Não sei quando é São Paulo e o Corinthians aí, sei lá, já era o fim do mundo, tanto faz. Às vezes eu torcia mais pra um time, como o da Democracia Corintina, por motivos além do futebol, e às vezes eu torcia pra um time melhor, por exemplo, em 90, aí eu confesso que eu torcia até pelo Corinthians por apreço ao Neto e por outra coisa. Ai meu Deus, confessou. Mentira, você nunca torcia pro Corinthians. Não, com o Corinthians e São Paulo, isso que eu tô explicando, depende do momento. Você torcia pros dois perderem. Então, como não dava, eu tinha que escolher um, às vezes não deixava, enfim. Mas pode dizer o seguinte, na dúvida dava São Paulo, quase sempre. Nos pênals contra o Galo, que foi o maior vice-campeão brasileiro da história, o Atlético Mineiro deu São Paulo, em 86 o São Paulo era ótimo, não era tão brilhante como já havia sido com os minutos, mas não foi melhor com o Guarani, a arbitragem prejudicou a equipe bugrina e deu São Paulo nos pênals. Então ficou aquela coisa, que a própria jovem pai aqui, com o cabeçudo, falava que ela torceu pro São Paulo, era uma grande moleza. E de fato era, dava tudo certo pro São Paulo. São Paulo conseguiu ganhar Comebol 94 com o Muricy, com as reservas dos reservas. Tudo bem que tinha Denílson, tinha Rogério Cini, que era um baita time, mas era impressionante o São Paulo. Mas de 2012 pra cá, é impressionante como o São Paulo dá tudo errado. E eu falo isso pra pegar a sensação que eu tive ontem, vendo o gol da classificação do Lanús, por esse mais do que discutível critério do gol geográfico, marcado fora de casa, que eu não gosto. Mas enfim, quando tava 4x2, aquela recuperação, dá pra dizer, fantástica pelas circunstâncias diante do Lanús, como destacou o Zé, a bola tava pererecando antes de entrar na área, eu tava na redação do outro lugar que eu trabalho lá, e tinha metade de São Paulino e metade torcendo contra o São Paulo normal. E quando a bola começou a pererecar, os São Paulinos ficaram quietos, e o resto brincando e falaram, agora vai ser o gol do Lanús, assim como se fosse a bola sombrava pro Pelé, vai ser o gol. Pronto. E saiu o gol do Lanús, e o pessoal, não é que berrava aquela coisa de chupa, o pessoal ria, porque meio que imaginava isso. E os São Paulinos desesperados, primeiro, porque também imaginava que no fundo dá tudo errado pro São Paulo. O que sempre deu certo na história gloriosa do São Paulo Futebol Clube, agora dá tudo errado. Aí é motivo pra simpósivar, às vezes aqui na Jovem Pan a gente falou sobre isso. Mas é impressionante, dá tudo errado pro São Paulo. Merece dar errado? Muitas coisas não merecem. Mas às vezes as coisas bem feitas dão errado. E numa semana que o São Paulo foi espetacular contra o Flamengo, deu um show 4x1, vai São Paulo, quando era pra ir, não foi. Pro lado é bom, agora foca um pouco, tem Copa do Brasil, claro, mas foca um pouco mais brasileirão, que dá pra voltar a Libertadores primeiro brasileirão, e acho que o São Paulo vai estar na Libertadores ano que vem. Mas, de novo, é uma eliminação muito dolorida. Podia se eliminar de outro jeito, podia cair nos pênaltis, mas do jeito que tá, dá tudo errado pro São Paulo. É muito estranho isso. Muito bem. E aí, meu caríssimo Vampeta, São Paulo fora da Libertadores. Você viu tudo aqui, foi engraçado, né? Nós vimos o Daniel Liana... Engraçado, mas... Socando o arco quando saiu o quarto gol do São Paulo. E depois toma o terceiro, mano. É, e jogos de, por exemplo, Copa do Brasil. 3x3 lá e 2x2 aqui. Se é na fórmula diferente, o Fortaleza estaria eliminado. É. Você tem que olhar a competição que você tá disfrutando. Copa do brasileiro. Posso ir mais aberto, porque a cada três dias tem jogos. Ganhei com 1x0 dá três pontos. Só que jogos de mata, mata-mata, você tem que saber como é que vai. Lá, o jogo 2x2, praticamente garantido. O jogo de ida lá na Argentina. Tomou o gol no finalzinho. O jogo de ida assim, contra a Copa do Brasil. Ontem tudo garantido, 4x2. Um golzinho, um bate-rebate lá. São Paulo eliminado. Ah, no agregado. Resultados iguais, mas tem gol fora de casa. Tem gol fora de casa. O Lanús. Não é esse mirassol que você fala. Mas também não é o melhor time do mundo, que o Lanús estava há cinco meses sem jogar. Ah, ponte-preta. Sete. Sete meses, né? Sete meses. O time tá há sete meses sem jogar. Se você fala, então eu vou botar assim, conta também pro Luan como o melhor jogador da Libertadores, há três anos atrás. Conta como também conta com o Lanús como vice. O Lanús foi vice-campeão. Eu sei, eu sei. Ele eliminou na semifinal. Mas vamos lá. Vem cá, se você quer. Ninguém é da ponte-preta. Mas um time que tá jogando há sete meses. É isso que eu falo assim. Sem jogar, sete meses. Os argentinos não sentiram essa parada. Mas não, ó, tá tudo voando. Voltaram voando. O que eu tô dizendo? O que eu tô dizendo? Não pode. Não sabe o que é? Ganhou no Flamengo, acharam que não. Só que no mundo, Nilson, tá uma loucura. Por exemplo, eu tava vendo o jogo da Liga dos Campeões, o Manchester United com a folha de pagamento. Uma das maiores do mundo. Dois atletas do Manchester United pagaram a folha de pagamento do time da Turquia. E perdeu, né? Perdeu. 2x0. 2x1. Então tem isso também. É, agora tem que, tem que, você chutar o bode, tem Copa do Brasil ainda. Já era. E tem três jogos no Brasileiro. Ó, ontem, ontem o São Paulo tava, o resultado era de 10. É culpa do Diniz, não é culpa do Diniz. Você tomou um gol, você consegue botar o jogo 4x2. Eu não vi o primeiro tempo, falou que o jogo foi muito mal. Mal. O Zé falou, aquilo... Eu acho que foi um jogo igual, viu, Vampeta. Claro, o São Paulo deveria, precisava ganhar, tinha que ser melhor. Mas assim, o Thiago Vô precisou salvar o São Paulo no primeiro tempo. E a zaga tá tomando de gol, a melhor zaga do Campeonato Brasileiro do ano passado foi do São Paulo. E o engraçado é que quando o São Paulo tava perdendo 2x1, o que que o Diniz fez? Tirou os dois zagueiros e botou o Reinaldo e Luana de zagueiro. Aí tomou 3x2. Não, e foi pra cima e virou pra 4x2. Aí depois tomou. Aí ele chamou dois zagueiros do banco pra recompor. Quando ele recompôs a defesa, tomou o banco. É isso que você questiona, mas qualquer um fazia isso. Não deixou de jeito que tava. Pois é, mas ele pensou direito. Ele falou assim, agora que eu tô ganhando de 4x2, e se eu botar o zagueiro de volta, né? Foi isso que ele ficou irritado na coletiva. E a primeira pergunta foi feita assim e disse, ó, você tá ganhando o jogo em 4x2, por que você botou dois zagueiros frios no lance? Aí ele falou a mesma coisa, se eu tivesse perdendo, eu teria botado dois atacantes. Ele botou o Treves em um jogo aí, faltava uns 30 segundos pra cobrar um lateral pra ver o que que dava. Ó, o Fernandinho... Mas a culpa não é do dinheiro, não. Ó, o Fernandinho não é o treinador ruim que muita gente quer rotular, mas tá longe de ser o Guardiola que os outros querem rotular também. Ah, peraí, pô. Para um pouquinho, sabe? O Fernandinho tem muito de embromation também. Eu conheço o Fernandinho desde o Votorati lá em Votorantim. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de jogo. Igualzinho jogava o Votorati, depois veio o Paul Dates. E igualzinho, não muda nada. E você não pode ter medo de nada, ali vem. Hoje tem Grêmio, Juventude e Grêmio, e tem Palmeiras e... Ah, Palmeiras já passou, isso já era. E isso hoje, amanhã estaremos aqui, vai ter o sorteio. Sorteio. Aí no sorteio da Copa do Brasil só falta cair... São Paulo é grande, xigante, mas nesse momento ganhou o Flamengo ou o Inter. Aí você vai dizer, pô, tá tudo com os problemas no contra, né? É, mas pode cair, né? Não vai dizer que não tem condições de eliminar, não, que é grande também, mas pegar o Inter no momento desse... Pegar o Flamengo. Ele dizia que vai ganhar de novo de quatro. Mas ontem, antes do jogo, eu perguntei pra vários amigos aí. O Palmeiras. Falei, escuta. O Palmeiras também. O Diniz, segunda-feira, era gênio. Resolveu todos os problemas. O problema, tudo. Não pode ser isso, a cada três dias. Já é o Diniz, mudou tudo, né? Alguns amigos são paulinos aqui falaram, quero ver alguém falar mal do Diniz agora e não sei o quê. Não, hashtag nunca farei mal. O que dirão na quinta-feira se houver a eliminação, porque virou normal pro São Paulo. Não é que é normal, é pro São Paulo virou, porque faz dez anos que ele é eliminado. O Danuz é melhor do que os times que ele é eliminado no São Paulo. Você vem de uma vitória contra o Flamengo de quatro, todo mundo parou no Brasil, todo mundo comentando você na segunda, na terça, aí você tem que vir dar o repique nessa na quarta-feira contra o Danuz, aí você não dá. Aí vem essas crises. Pra ganhar confiança, entendeu? Ô Mauro Bete, uma pergunta pra você. Que estágio estaria o Fernando Diniz na sua carreira profissional? Você diz... Qual, qual? Eu acho que está ainda em ascensão. É, que estágio? Pra ele, pra mim, pra qualquer um é muito difícil dizer, mas assim, de novo, eu acho que... Ele tá à frente do Lisca e do Guto Ferreira? Eu acredito que sim, do Guto, do Lisca sim, do Lisca é muito bom. É que depende se eu proposto de jogos um pouco diferentes. Eu acho que o Rogério já tá num nível... Do Odaí, é isso que você quer dizer que vai notar mais ou menos, né? É, assim... Do Odaí... Eu quero saber, na sua opinião, que estágio ele está. Não, por exemplo, pra ser mais preciso e bem mais franco, você contrataria o Fernando Diniz pro seu clube? Hoje, no meu, não é porque chegou a Bel Ferreira pra estrear, já já vamos falar, vamos comentar mais tarde. Você contratou o Fernando Diniz pro meu time? Eu pensaria. Confesso que quando ele veio pro São Paulo, acho que até comentei à época. É legal de ver o Diniz, ver os times do Diniz jogar algumas vezes, mas talvez não seja legal torcer pelo time dele. Então, eu não traria o Fernando Diniz para o Palmeiras, tá? Hoje, eu pensaria. Mas seria o seu nome de cabeceira? Não. E só pra deixar muito claro, eu não sou dos caras que incineram o nome do Fernando Diniz, e também não sou, que tem outra corrente, que incensa o Fernando Diniz por tudo. Eu acho que ele tem muito potencial, é legal, é diferente, gosto muito do trabalho dele, seriedade dele, acho legal que treinadores como esse tenham mais espaço, tenham sucesso, mas dá a dizer que ele é um treinador pronto, preparado, e que jamais erra, ou que também só erra, eu acho que é um exagero.